vídeo pra vocês esse bicho aqui ai já comecei a me matar nossa senhora bicho maria gente hoje eu vou ser a Gwen como vocês estão vendo a Gwen, hã? olha você uma veia doida como você viu né eu tenho cara ali sim esse botão sei desculpa galera porque eu tô meio coisado aqui da garganta nossa gente eu tô tudo de cemitério aqui vamos embora vai ser hoje né então vai tirar aqui mil reais e cinquenta então por enquanto esse bicho vai carregando ai né eu quero fazer alguma coisa deixa eu ver ainda não vou deixar se nós paga mais de pouquinho esse é o meu sé no meu sé é o que eu tenho que ser tudo de cemitério e eu o dinheiro já que é do cemitério Bora, Pedrinho. Então, vamos continuar aqui, né? Pegando esses negocinhos. Então, galera, vamos aqui. Então, 55 mil. Mentira, não sei se eu tenho. Então, eu vou botar. Não deu, eu vou pegar mais um pouquinho. Gente, eu estou muito pobre. Essa máquina vai carregar logo. Eu quero virar a ver a agulha. Está com a pausa. Olha, tem que ir tudo. Olha, é um pouco mais. Aqui está um pouco mais. Vixi, né? Quem sabe. Aí. Botei janelas para as pessoas que poderiam. Aí sim. É um título. Gente, só um minuto que eu vou fechar essa porta aqui, tá? Pronto, gente. Fechei aqui. Ah, gente, aproveita e já deixa seu like. Ah, deixa eu ver a meta. Dez milhões, mil, dez, cem mil inscritos. Que tal? Eu sei que vocês conseguem. Vocês são tudo. Vocês conseguem, vai. E também se inscrevam no canal. Para ter mais vídeos como assim, entendeu? Tipo, roubar com essa coisa, entendeu? Está trabalhando aí, né? Enquanto eu vou aqui. Então, eu não sei se entender. Deixa. Não, está aí? Não, deixa. Eu quero juntar cinco minutos para fazer coisa assim. Eu quero juntar cinco minutos para fazer coisa assim. Eu tenho isso. já vou logo batendo segurança na minha casa né não dá vai e aí e aí e aí Eu não vou lá porque eu não tenho nenhuma bala ainda Tô carregando aí né Porque ele não pode ficar assim Dinheiro, dinheiro né Porque Até que é grande né Essa fábrica de Guany É estranho né Porque a Guany parece que é de uma cova Uma veia Uma veia zumbi Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Reformar Nossa fábrica De Guany Eu sempre quis Peguei Bom Tem mais uma coisa Eu vou juntar na cara Tchau, tchau. 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 e não então galera vou deixando o vídeo por aqui espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixe seu like se inscreva no canal